Vai transformar. A Bíblia diz que o Senhor vai muito sério e eles rogaram pra você, não manda pra lá fora não. Não tira nós dessa província. Lembra que o nome significa cercado pra ele. Eles querem continuar mandando no território. Se chegar o homem de Deus. Se chegar o homem de Deus. Aqui é a pessoa bendita de Jesus, claro. Mas agora Jesus mora dentro de você, crente. Mora dentro de você, irmão e irmã. Se você chegar lá. Quem tem que ter a palavra de Deus, pelo amor de Deus. Ele, eu quero mandar aqui, eu quero combinar. Eu lembro que na época da cruzada evangelista na cidade de Marília, já era o pastor de Mante, que está lá até hoje. Daqui meus pais, deu uma honra de me acompanhar hoje. Foi durante dois anos e meio, todo domingo nós saíamos pra região de Marília, por vontade de Deus pra fazer a cruzada. Muitas vezes, mesmo, os irmãos puxando, é comum, sai pra fora, acontece. Pastor Ailton, lá na cidade de Nova Horizonte, eles também com a terceira unha. Chegou o papel, os irmãos falaram, bateram o papel, e era assim. Um dia mesmo, rua. Aquilo que as pessoas falam que não dá efeito. Não dá efeito é ficar dormindo em casa. O que não dá efeito é ficar falando mal da obra. O que não dá efeito é ficar se levantando contra. Tudo para ti é recalcitrar contra o guilhão. Na hora de você se converter e fazer a obra de verdade. Me perdoe, com todo respeito. O que não dá efeito é ficar se levantando contra esses homens que sofrem, que choram, que padecem. Mas você fala, não, evangelismo de rua não dá efeito. Sai pra rua pra você dizer assim, não dá efeito. Não dá efeito é ficar lá gritando, vai por índia. Não dá efeito é isso aí. Não, santo, você tem alguma coisa contra ti? Não, é coisa contra o teu coração, que foi corrompido. As coisas que o mundo tomou conta. E você tá aí no chão da igreja mais tempo. Não sente a presença de Deus. Não fala mais em línguas estranhas. Não manifesta o dono respeito de você. Parece morto. Ei, Jesus. Mas Jesus, nessa noite quer te despertar pelo poder da palavra. Reino que o Senhor é um ator, que o Senhor é um ator, que o Senhor é um ator. Espero que o Senhor é um ator, que o Senhor é um ator. Ei, Jesus. Aí a velha. Eu não me mostro, pastor. Eu não me mostro pra tirar as... Me ajude. Ele é impecável. Ele se unitar, pastor. Aí as pelas caixinhas. Eu não me mostro pra tirar as... 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 mas daqui a pouco alguém não coitava aí não dá uma culpa qual o problema? é melhor dançar aqui do que na boate é melhor dançar aqui do que lá na fora se for no espírito, cara, você tá na casa do pai na casa do pai tem infância aí meia o outro meia o outro, meia o outro, meia o outro meia o outro, meia o outro aí o Tião, esse dia, falou assim, como assim ei moço, a senhora pode nos dar um copo de água? era estratégico, não pode entrar aqui aí entrou lá na casa da mulher e aí os irmãos acompanhando e disse, não sobra já sentiu que tinha algo estranho sabe, veio aquele que eu não quero ser louco tem cheiro de milagre no recinto tem cheiro de diabo no recinto a senhora, na canela eles perceberam falou, tem negócio estranho mas que entrou, me barrava, a senhora aceita a oração? eu sei, e eu? os seus supros que hoje estão lá bobo, lá no meio Senhor Jesus, nós estamos aqui no reino da oração a mulher para o chão começa a quebrar tudo as coisas dela, coitado e os irmãos da autoridade repreendendo minha mulher começa a subir na parede como lagartixa e eu fiquei assim porque não tinha um aranha na época e lá vem o tia olha o tia maldade tia eu ordeno em nome de Jesus que saia dela agora só quando ela se deu por conta do que aconteceu saiu correndo atravessou um arame que tinha na casa da vinda dela para a vizinha foi lá do outro lado as irmãs foram lá minha mãe estava lá e disse assim não está bem? estava lá com vergonha e foi embora a noite um culto encerramento era a noite da congregação olha lá, é noite na hora que está no encerramento quem está lá no culto? quem está lá? nós queremos saber se nessa noite alguém quer entregar a sua vida ao senhor e salva-le-se aos 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 required dos aos 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 autrem tempo a gente voltava na cidade, nós estamos lá no Didinho do Horizonte e vem a irmã cumprimentar a voz, é sempre assim, o diabo desce no reino, mas quando Jesus salve, o espírito enche, a irmã já estava sendo a rejeita, o círculo de oração, e está lá na noite, a irmã, eu vou te abraço, círculo de oração, círculo de oração, verdadeiras omeiras do Senhor, imagine ninguém que fala, eu fazia o que queria, Jesus falou, mas eu cheguei, você dominava o território, até eu chegar, quem sabe Deus chegue na tua casa hoje, quem sabe Jesus chega lá no teu trabalho e fala, eu estou dentro de você, crente, Levanta a tua cabeça Se bata no chão Sai do chão Bate, sacote a poeira Eu estou morando dentro de você Oh igreja minha Eu busco você de Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder de autoridade Aleluia Vire de nós Chega de andar Como gato meando Chega de andar como galinha ciscando Levanta a tua cabeça Águia Levanta a tua cabeça Ovelha O pastor está te comparecendo Nessa noite Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus E por aí vai Eu ouvi o pastor falando do carro Pai Pai está lá Levanta a mão de novo Está lá o conho Depois vocês perguntam o que é conho Mariana Ia para a cruzada evangelística Na noite Aquele dia Mas cadê a mãe e o pai com o cheiro Vendia chovava Na cidade vizinha Meu pai foi deixar minha mãe Querer aprender a dirigir o carro Numa terra de areia Vocês já entenderam o que eu vou dizer Agora ela dirige para todo canto Areia 1 Rota em um barranco subindo Batando um coqueiro Pum Capotou Diz o meu pai Que começou a rir dentro do carro Com o carro capotado E o óleo do motor descendo e pingando E ele saiu, abriu a porta e perguntou Não vai sair não Aconteceu E ele chega no carro Amarçal O que aconteceu pai? É, até hoje eu lembro ele limpando o óleo Mas pegou o violão dele Porque daqui a pouco Ele ia se encontrar com o irmão Antônio Leal E eles cantavam Raízes Evangelicas E começavam E chegavam Nas praças No lugar E começavam Ótimo Você está dentro Rasgada Raízes A minha vida era escravizada Minha alma cansada Vivia a sofrer Vivia triste Sem Deus no caminho Vagava sozinho Sem compreender Eu era assim Porque neste mundo Nenhum segundo homem tem prazer Quando encontrei Nas escrituras Que fiz a leitura Encontrei a paz Eu disse amor Eu já sou uma negra Agora chega Já sofri demais Mas ela tem Já passou Fiquei pegando o violão E o moleado Ele tinha aquela viola de doze Tinha uma unha desse tamanho E ficavam na frente Os bairros Os negros 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 Quando pensinam O efeito O álbum E eles Aleluia Tudo isso Não está no afastado Canta 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 Não está no afastado Não está no afastado Não está no afastado Não está no afastado Sem Deus no caminho Um homem sozinho Só vai perecer Sem volta traçada Sem Deus na estrada Ela pode acabar Ela pode acabar Jesus meu amigo Livrar do perigo É pode salvar Não está no afastado Não está no afastado Não está no afastado Ele está no afastado Ele te chamar Ele te chama Estamos te aguardando Jesus tem um plano Para te usar Se alguém quiser Se alguém quiser Não está no afastado Não está no afastado Não está no afastado reclamou e de você, assim diz o Senhor, eu sou o teu Deus, receba o teu Deus, sinta a glória o Espírito Santo a te renovar, ele te perdoa e te levanta e torna a te chamar, perante a mão e sinal de rendição e sinta a opção o Espírito Santo, te ensina o teu canto e te estende a mão, o meu Espírito começa a sopar, me enxugar e é meu desejo aqui nessa noite te batizar, na verdade é ti, a forma eu agir, que estou a fazer eu te perdoa agora, sinta nessa hora a caro cedo se você pode adorar, adorar, adorar se você pode adorar, adorar se você pode adorar ele te perdoa E só lhe dê um pouquinho mais de retorno, porque ele não me favou o cujo. Oh, Jesus. Jesus. Tchau. Ligue-se no microfone, que não é bom. Por gentileza, salve aqui, querido. Salve. Salve. Acho que é dó maior. Salve. Eu sei que o Senhor conhece. Eu sei. Quando a gente cansa, vai subindo devagar. Vai voando devagar, vai voando devagar, vai voando devagar, vai voando devagar, vai voando devagar.